Demontal, a cidade do demônio. Vejam a extensão da asa da gaivota. Alguém sabe dizer sua origem? Tchekov? A balsa norte-oeste entrará em Lorde Island em cinco minutos. Alguém caiu na balsa! Alguém não caiu! 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 Eu estava atrás dele. Aí um garoto passou na frente e eu não vi mais nada. Ele caiu. O que você já sabe? Ronald Bowers voltava de Seattle com um filho. Eles iam ao médico. O cara caiu na água e foi retalhado pela Alice. Todos aqui deram depoimento. Muita gente ouviu se agachar na borda para pegar um brinquedo. Então ele tropeçou ou o quê? Aí é que a coisa pega. A coisa toda parecia um acidente, só que tem um cara que disse ter visto alguém empurrar o Bowers da balsa. E quem é o cara? Aquele de casaco azul. Termine tudo aqui. Quero a balsa funcionando agora. Com licença, senhor. Rudy? Mike. Então você conseguiu? Virou policial? Na verdade eu sou o xerife de Glória. Xerife? É. Você não é meio jovem para isso? Está fazendo o quê aqui? Eu voltei para casa. Eu estava na balsa quando empurraram o cara. Viu o cara ser empurrado? Claramente. Não consegui ver quem foi, mas vi a mão empurrando ele. Então não foi acidente? Não, foi assassinato. Pergunta por aí, mas alguém deve ter visto. Já perguntamos a todo mundo e parece que só você viu. Só eu vi? Aham. Quais as chances disso acontecer? Talvez tenha entendido mal o que viu lá. Eu vi uma mão empurrando, o cara caiu lá embaixo e... Morreu. Foi o que eu vi. Aham. Você não acredita em mim. Por que eu ia inventar isso? Talvez porque seja bom para inventar coisas. Qual é, Rudy? Agora eu sou o xerife Dunlop, Sr. Dolor. Se precisar, entre em contato. Rudy! Ellie. Oi, Rudy. O que foi agora? Vítima masculina. Caiu embaixo da balsa, não resistiu. Foi bem feio. E foi um acidente? É bem provável. Temos uma possível testemunha, mas não vou me precipitar. Assassinato? Bom, Ellie, eu conheço a testemunha, sabe? Ele não costuma dizer a verdade. Vou dar uma circulada e ver o que eu desculpo. Obrigado. Ei, Rudy! Você acha que isso tem a ver com o que anda acontecendo na cidade? Como assim? Ah, sei lá. Estão acontecendo umas coisas estranhas. Ah, esta aqui é a Glory. A ilha esquisita. É, só que parece que está passando dos limites mesmo para Glory. Invasões, vandalismo, trotes, queixas de exibicionismo. Tem alguma ligação? Acho que não. Mas dá uma olhada. Tá. Tchau. Tchau. Mike! Acho que a nossa mãe vai gostar de me ver. Desculpa, você é Mike Dolan? O mesmo Mike Dolan que fugiu para Nova York para escrever o Best Seller Glory Dance? Mas isso foi há quatro anos. Você deixou a mamãe desequilibrada e bipolar. Foi um livro de ficção. Ficção é pegar a verdade e jogar um monte de sangue em cima? Obrigada, Hazel. De nada. E aí, Hazel, como tem passado? Não posso descrever em palavras. Com precisão. Parece que todo mundo aqui andou lendo. Ela era assassina no seu livro. Não, no livro tinha uma garçonete parecida com ela. No meu trabalho de ficção. Como se soubesse o que isso significa? Por que você voltou, Mike? Eu recebi isso pelo correio. Você tinha razão. Não foi um acidente. Papai... Foi postado em Glory Island. Mike... Papai já morreu. Eu sei, mas alguém me mandou isso. O seu livro enfureceu muita gente. Parece mais uma piada de mau gosto. Pode ser. E você veio para cá para bancar o detetive amador? Já fez o suficiente com o seu livro. Olha, eu não acho que um adolescente fazendo xixi na fonte da cidade seja uma grande notícia. Minha linda, acabou a tinta. Pode me ajudar? Sim, sim. Eu ainda estou ouvindo. Vá até a balsa e ache o turista. Talvez alguém tenha uma foto. Eu quero este furo, tá bom? Oi, gente. Vai para o que a gente está ouvindo. Mike? Oi, mãe. Ronald Bowers, 42 anos, homem branco Vários ferimentos ventrais resultando em hipotensão e asfixia Nenhum sinal que contradiga a versão de morte acidental Aplicando o ciano acrilato Para iniciar a cristalização na parte interior direita do tronco Então vamos ver Várias reentrâncias na região inferior do tronco Possíveis impressões digitais obstruídas pelas roupas da vítima Troca Espere Uma impressão digital fez contato com a pele Observação, repetir o procedimento para os alunos de medicina, eles vão adorar As reentrâncias serão cristalizadas durante a noite para melhores resultados O que aconteceu, Sr. Bowers? O filho do Bowers chegou com a mãe e a Ellie está na linha 2 Diz para eles que eu já vou Olha, alguém precisa... Um momento Precisa fazer alguma coisa Espera, moço, estou na frente Este é o segundo peixe morto que recebo Só um minuto, Sr. Assine aqui Caneta E aí, como é que você está? Em você Alguém que sabe pelo que você está passando Eu estava na balsa Foi no basquete, fui fazer uma jogada, tropecei e caí Foi o que aconteceu com o meu pai Ele tropeçou e caiu Tem certeza disso? Por que? O que sabe que eu não sei? Impressões digitais? Certeza? Quero os resultados Aguardo sua ligação Tá bom Sabe se seu pai tinha inimigos? Acha que alguém matou meu pai? Xerife Ah, Sr. Bowers Eu poderia ter ido à sua casa, mas agradeço por ter vindo Será que podemos ser breves? Eu quero levar o Barry para casa É claro Oi, Rudy, a gente pode conversar Agora não, Sr. Dolan Vem, querido Eu vou ser breve, só quero verificar algumas coisas para o meu relatório Tá bom Barry, você tem certeza absoluta de que não viu ninguém empurrar, esbarrar ou causar a morte do seu pai? Acha que meu pai foi assassinado? Não, essas são perguntas de rotina É mesmo? Porque aquele cara da balsa me perguntou a mesma coisa Não pode estar falando sério, acha que o Ronald foi assassinado? Ele te disse quanto tempo ia ficar? Não foi a sua mínima ideia E você deixou-lhe dormir aqui, nesta casa? Viu, você perdeu Sarah, primeiro ele é seu irmão O imbecil vem depois E onde é que anda o filho pródigo? Ele saiu, tinha umas coisas para resolver Faz quatro anos que ele não vem em casa O que ele pode ter para resolver? Ele falou aqui à velha cabana do papai Para relembrar umas coisas Ele sabe que ela não é mais nossa? Ele falou aqui Louie? Tem alguém? Vou de casa? Você está aqui? Você está aqui? Louie! Como você está aqui? Você está aqui? O que é isso? Eu tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Quer dizer, eu estou aqui. Quem é você? Mike. Mike Dolan. Eu tenho nada. Você é parente dos Dolans que eram os donos daqui de quem eu comprei a cabana e isso faz de você um invasor? Meu pai vim aqui para escrever. O que fez com a cabana? Sou a legista da ilha e aqui agora é meu escritório e meu laboratório. E a garota morta? Sou patologista forense. A medicina legal paga as minhas contas. Minha nossa. Trabalho com estudantes de medicina em Seattle. Eles usam este lugar para estudar como os elementos ambientais afetam a erosão humana. E por que alguém faria isso? Ah, vejamos... Medo de intimidade? Por que as pessoas doam seus corpos para a ciência? Para entendermos a vida. A patologia é vital para pesquisar sobre doenças e para podermos... Deixa para lá. O que você faz além de invadir casas? Eu sou escritor. Publicado ou aspirante? Ambos. Escrevi um livro. Um suspense chamado Dias de Glory. Não? Nunca ouvi falar. Foi best-seller? Vendeu bem. O que tem nas caixas? Melhor não querer saber. Fala sobre o quê? O seu livro. Um cara que prova que a morte acidental do seu pai foi assassinato. Baseado na morte do seu pai? Hum, mais hipotético do que autobiográfico. Ah, então o seu livro foi uma forma de chorar a morte de seu pai porque não foi capaz de lidar com ela. É uma forma de ver a coisa. Por isso você veio aqui, né? Para sentir a presença do seu pai. Para ter lembranças sentimentais. E assim encontrar uma razão para viver? É. Ou manter-se preso numa existência triste que tanto o conforta. Deixa eu adivinhar. Nas horas vagas você é psicanalista. Tá bom, eu li o seu livro. Desculpa, eu achei que você fosse um desses escritores narcisistas que iria querer saber o que eu achei do seu livro. Não toque nisso. E aí, pessoal. Oi. Vamos para a noite? Estamos. Não, eu preciso ir para casa, meu irmão está na cidade. Ah, Sam. É? A gente joga hoje. Acho que eu apareço por lá, a gente assiste um vídeo. Você está tentando fazer uma voz sensual? Já não está na hora de você deixar essa timidez de lado? Você já esqueceu do banho que tomamos junto? Nós éramos três. Alice perdeu uma boa oportunidade. Oi, Rudy. Oi. Um café? Ah, por favor. Eu vi que seu velho amigo Mike Dolan está na cidade. Ah, eu sei. Já deu uma surra nele? Eu sou um policial, Hazel. Como se isso o impedisse. Ele escreveu umas coisas bem doidas sobre você. É. Você não ficou muito melhor. Todo mundo sabe por onde andei, mas você... Tá bom. Tá bom. Vou dar uma surra nele na próxima vez. Tá legal? Que bom. Olha ele aí. Bom, vou contar o que eu sei. Hazel, pode me dar o café? Barry Bowers machucou a mão direita jogando. É o que ele disse. Mas a legista Sparks identificou digitais no tronco do pai dele. Ela ainda não tem uma digital definida. Os resultados levam tempo. Mesmo assim eu achei um rolo de filme que provavelmente... Tudo bem. Parou. Já chega. Mas por que? Estou tentando ajudar. Não preciso da sua ajuda. Porque a sua ajuda não é necessária. Não é necessário. Rudy, você tem a testemunha ocular de um assassinato. Eu tenho você, Mike. Um escritor fajuto que não sabe de nada, entende? Eu sei que está zangado por causa do meu livro e quero me desculpar. Com raiva? Ah, eu não sei o bastante para ter raiva. Eu sou só um simplório, incapaz sequer de complicar as coisas. Está me parafraseando e nem foi isso que eu escrevi. Página 82. Ele era um imbecil flagelado pela burrice. Tá legal. Eu me dei liberdade, floriei um pouco, mas não quis dizer que você era assim. Sinto muito, Rudy. Esta é uma investigação oficial, Mike. E a sua interferência é a obstrução da justiça. Então admite que está investigando. Ótimo, porque o que falta é só um motivo. Pensei em abuso infantil. O Barry não estava aguentando mais. Então quando a legista confirmar a digital... Por que ele está passando essas informações para você? Esqueci de fazer essa pergunta. Sabe se o Ronald Boris tinha histórico de violência? Dá para parar. Muito obrigado, Hazel. Estava ótimo. Adorei o prato do dia. Aquele não é o professor da balsa? A salada está ótima. Agora preciso ir. Será que foi o professor do Barry? Ele poderia me indicar um motivo. Você não é o Colombo, Mike. E eu não sou o xerife Lobo. A gente precisa da causa provável, Rudy. Está usando o termo errado. E, francamente... O seu livro é uma droga. Qual é, Rudy? Fala com ele. Daí a gente vê o que consegue descobrir. Você não tem o direito, nem foi convidado... a interferir no meu trabalho ou na minha vida. Ficou claro? Sr. Biggs, tem um minuto? Olá, xerife. Oi. Uma pergunta rápida. Como é que o Barry Bowers vai na escola? Ele tem algum problema em casa? Eu não posso falar pelos outros professores, mas... este ano ele não foi bem em biologia. Ah... Alguma coisa que indicasse abuso doméstico? Os Bowers? Não dá nem para imaginar. Ah, tá. Obrigado, Sr. Biggs. Eu tenho uma foto do morto na balsa. Como é? Como foi que conseguiu? Eu meio que roubei por acidente. Falando nisso, escrevi um artigo que podia ser coisa de primeira página. A Gazeta conseguiu fotos que provam que Ronald Bowers foi morto ao ser empurrado na balsa? A Gazeta tem fotos em seu poder e tudo. Mike, não tem nada nas fotos. Isso agora não importa. Eu tenho um plano. A gente publica a história e o assassino pensa que a gente tem provas e tenta recuperá-las. Mas são fotos fora de fogo da água e de pessoas a esmo. Mas o assassino não sabe disso. A gente vai atrair ele, sacou? Mas que assassino? É uma jogada. É uma estupidez. Você vai ter a chance de ter um grande furo. Mike, isso aqui é um jornal e nós publicamos fatos. Por que não guarda suas tramas baratas para sua próxima obra-prima? Papai publicaria. Tem razão, ele publicaria. Mas infelizmente ele não está mais com a gente e deixou o jornal para mim. O que faz de mim é a editora-chefe. Pois é. Tecnicamente eu tenho um terço dele. Ei, Lu. A Sarah pensou em publicar isso aqui na primeira página do jornal. Tá legal. Ganhei de novo. Não, cara. Você roubou. Não sei como fez, mas roubou. Sam, você está aí? Esconde, esconde. Vai, vai. Toma. Desculpa, não sabia que estava com seus amigos. Tudo bem. Nós já estamos indo. Falou, Sam. Tchau, Sam. Eles não precisam ir embora. A gente tinha terminado. E aí? Eu estou tentando solucionar um assassinato. Papai morreu, Mike. Deixa ele em paz. Eu ainda não cheguei nele. Eu estou treinando com o cara da balsa. Cadê a mamãe? Dormindo. É o que eu vou fazer. É bom ter você em casa, Mike. Boa noite. Boa noite. Hmm? Fure o nariz. Pinte o cabelo de roxo. Empurre alguém da balsa. Eu não acredito. Explica muita coisa, não? Agora sei por que essa cidade está tão desvirtuada. Empurre alguém da balsa? Quem inventou esse jogo, Sam? Eu não sei. Está rodando na escola há um tempão. Muita gente joga. Tinha estudantes na balsa naquele dia. Eu vi. Faço uma tatuagem, chame alguém de hermafrodita, mande aos vivos algo morto. Isso explica os peixes. Posso ouvir essa carta? Tá legal, Sam. Mais uma vez, quem foi que inventou esse jogo? Eu não sei, Rudy. Mas eu nunca vi a carta sobre a balsa, eu juro. Agora você tem suspeitos. Se a Elle identificar a digital... tem uma causa provável. Tá bom. O que está acontecendo aqui? Xerife, a gente admite que joga isso, mas eu nunca tirei uma carta que dissesse empurre alguém da balsa. Nem eu. Então, como se joga isso? Você joga os dados e vai percorrendo o mapa. Quando você para, quer dizer, na rua Anchor, você pega uma carta, você ou eles, e escolhe uma outra. Eles são menores. A carta você diz, transe com o jogador do colégio. Depois da carta, eles diz, mude a sala de alguém. Claro, eu mudaria a mobília. É. E precisa fazer isso na rua Anchor. Quem inventou esse jogo? Eu não sei. Eu não sei. Nunca ninguém aqui puxou uma carta que fizesse mal a alguém. Empurre alguém da balsa, foi a primeira vez que eu vi. Tudo bem, escutem todos. Esta é uma situação muito desagradável, tá? Você prendeu nossos filhos? Não, não. Eles podem ir livremente, contanto que todos cooperem. Vão comparar as digitais deles com as encontradas em Ronald Bowers. Cadê a Heli? Por que eu não tenho as digitais? Vaporização completada. Agora, obtendo resultados para identificação, observação, acabou o hidratante, aula de pilates na quarta-feira. Você... Não se mexa. Alô? Alô? Quem está aí? Sim? Rudy. Alguém entrou aqui. Ah... Bom... A prova... As impressões digitais parecem ter sido destruídas. Crime na balsa. Gazeta tem provas conclusivas. Crime na balsa, hein? E as fotos? Onde estão? Calma, Rudy. A gente não tem nada. Eu tentei atrair o assassino, mas só consegui irritar as pessoas. Só isso. O que houve com as digitais? Alguém entrou lá e destruiu. Não tenho nada. Pelo menos você é um sucesso. Ah, vai nessa. Quando escrevi o livro, fiquei em evidência por uns... Dois segundos. Não escrevi uma palavra desde então. Perdi o meu contrato. Gastei todo o dinheiro. Você se tornou xerife aos 26 anos. Isso não acontece com gente burra. Gastou todo o seu dinheiro? Você é um homem honesto, Rudy. Quem é que tem sucesso aqui? Venham por aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Fala pra eles. O jogo é meu. O morte horrenda. Eu que fiz, é a inversão minha. Você? Por que não me disse? Achei que não fosse acreditar. Acreditar em quê? Continua. Vai, conta tudo. Eu fiz o jogo no meu computador. Mas olha aqui, gente. Não tinha essa carta. Empurre alguém da balsa. O jogo não foi feito pra machucar ninguém. Eu não faria isso. Outra pessoa fez. Quem? Acredita, ele tá falando a verdade. Então colocaram uma carta falsa no baralho? Foi premeditado. Barry Bowers já jogou esse jogo? Uma vez ou outra. Barry Bowers. É a causa provável. O motivo faz sentido. Felipe, retornado. Estou a caminho. Qual é o plano? Fique aqui com o Zane e o Zane. Eu vou cuidar do Bowers. O Zane e o Zane também. Eu vou com você. Olha, eu posso interrogar o garoto sozinho. Muito obrigado. Eu sei, mas se foi ele, ele não vai admitir. A gente tem que ter uma estratégia. Mike, este não é o último capítulo do seu livro, tá bom? Na verdade, é assim. Lembra do último capítulo do meu livro? Foi exatamente assim que eles provaram que a garçonete tinha matado meu pai. Fizeram um interrogatório com o Tira Mal e o Tira Bonzinho. Levaram ela a confessar e bom, acabou. Tá, mas isso aqui é a realidade, tá bom? Não é um livro de ficção sobre assassinato. Me deixa ajudar. Não aceita o não como resposta, né? Não. Quer dizer, sim, a resposta é não. Cal, encontre o médico da família dos Bowers. Acorde ele e veja se o Barry tem um histórico médico de acidentes. Xerife, o que significa tudo isso? O senhor sabe que horas são? Senhora Bowers, eu acho que o seu marido foi assassinado. Tá certo, Barry. Pela última vez, eu quero a verdade. Eu já falei a verdade. Eu não matei o meu pai. Por que eu faria isso? Porque ele abusava de você. Olha só a sua mão. Você ficou cheio, não aguentava mais, então decidiu revidar, não foi? Não, é verdade. Soube que tínhamos as digitais, então invadiu o laboratório da legista e destruiu elas. Mas do que você tá falando? Eu não matei o meu pai. Por que você insiste nisso? Porque está mentindo. A gente tem fotos incriminadoras, Barry, que mostram você empurrando o seu pai da balsa. Isso é impossível, eu quero ver as fotos. Vai ver no tribunal. Quando for acusado de assassinato. Mas eu não fiz nada. Então fala do jogo, a gente sabe que você joga. Por que o jogo tem a ver com tudo isso? Então era assim que você ia se safar, não é? Plantou uma carta, empurra alguém da balsa e agora culpam o jogo. Eu não sei de nada disso. Isso é maluquice. Presta atenção. A morte do seu pai vai te perseguir pro resto da vida. Mais mortos fazem isso. Vai por mim, eu sei. Eu... Eu não matei o meu pai. Eu amava meu pai. Por que eu iria matá-lo? Eu quero ele de volta. Eu o amo. Não foi ele. Eu acredito. Eu sei lá. Eles dizem que a Gazeta tem fotos. Saiu hoje no jornal. Não, eu não acho que vou indiciá-lo. Senão já teriam feito. Melhor eu desligar. Tá. Olha aqui. Ou vocês o indiciam, ou eu vou chamar o meu advogado aqui agora. Isso é abuso. Tudo bem. Ele pode ir. Por enquanto. Por enquanto? Meu filho perdeu o pai. Será que ele já não sofreu o suficiente? Só mais uma coisa. Me diz, quando foi a última vez que você jogou? Eu não sei. Foi na escola, talvez um dia antes do meu pai morrer. E ninguém puxou a carta que dizia empurre alguém da balsa? Nem conseguimos jogar. Fomos pegos e levaram as cartas. Por quem? O senhor Biggs, o professor de ciências. Mas depois ele devolveu o jogo, certo? É, foi isso. Espera aí. O que foi isso? Eu não sei. O que foi? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou deixar o luar e... Acha-doar, talvez nãouto mais... Zane? 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 Zane, cadê você? Zane, cadê você? Zane! Zane! Zan? Zane? 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 É o Sr. Biggs. Como é? Aonde pensa que vai? Está tudo bem? Eu estou, mas usei-me. Vem cá. Vem. 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 Calma. Na sala. Calma, vamos conversar. Venham os dois. Estevan, o que eu faço? Eu vou tentar explicar para vocês, tá? O que estavam planejando fazer não vai mais acontecer. Entregue a arma, Sra. Bowers. Era para ser inofensivo? Culparão o jogo, os garotos, nada vai acontecer com eles. Só umas palmadas. Steven, você disse que ia dar certo. Ainda pode dar. Como? Tudo que eu queria era me livrar do Barry. muito bom? Ainda não era. Percebe! Chegou-se, é? Bom, você está bons dias, e não tem nada. Se ele não era mais fácil. Tá? Ah. O que? É só um manco. Nossa, não tem nada. É, não tem nada. É, não tem nada. Não tem nada. Está muito bom. Não tem nada, mas tem nada. Está tudo bem? O que é esteja aqui agora, pai? O que é bem? Eu não tenho nada. Desculpe pela manchete forjada. É, o papai teria publicado. Só não faça isso de novo. Quer dizer, se é que você planeja ficar. Você está bem? Estou. Por que está tão contente? O Sr. Biggs, o professor de ciências, tinha cartão de doador. Sim, eu vou dar uma ajuda lá. Isso, siga com a Ellie e pegue os resultados, tá? Vou pegar uma coisa e já volto. Tá, tudo bem. Não, não, não. Envia aos vivos uma coisa morta. Você me enviou aquela carta. Por que, Sam? Havia outra maneira de me fazer voltar. Então, fala uma, porque eu tentei. Nada funciona com você, exceto o adorado e possivelmente assassinado o pai. É que... Tem razão. Sinto a falta dele, Mike. Mas eu senti ainda mais a sua. Eu nem lembro direito do papai. É como... Se ele fosse apenas um personagem do seu livro. E quando eu tirei a carta, eu pensei... Eu encontrei ele naquele dia, Sam. Disseram que ele tropeçou e caiu da escada. Foi o que disseram. Mas em toda a vida dele... Jamais vi ele tropeçando ou caindo. Nem uma vez sequer. Eu sinto tanta falta dele que às vezes até passo mal. Não sente não, Mike. Eu sinto falta dele. Saudade é pra quem segue vivendo. Ele ainda é parte de tudo o que você faz. Ou o que não faz. Quando é que você vai parar de tropeçar? Odeio o palhaço. São malvados. Eu morro de medo deles. Eita, mudando de assunto. Eu prometo que eu vou ler. Eu arrisco minha alma criativa ao dar a você... Não a outra pessoa, mas a você, os capítulos do meu livro novo. E ainda preciso implorar pra você ler. Mike, eu vou ler. Eu prometo. Eu prometo. É que eu ando muito ocupada. Ai, meu Deus. Vai embora. Sai daqui. Sai, sai. Eu que tenho contra palhaços. Eles são alegres. Olha, se uma trupe de palhaços é a forma pela qual a Câmara de Comércio... quer trazer de volta alegria pra esse lugar... Eu prefiro morrer. Promete que vai ler meus capítulos. Eu tô com ansiedade artística. Vamos nessa. Nossa, a rotina tá esperando. Boa louca. Qual o seu problema? Você é o palhaço assustador? É? É. O que você tem? Onde a gente vai? Não é a tua, cara. Mas que ótimo, hein? O que vai fazer com isso? A testa é um pouco mais baixa. O cabelo é um pouco mais comprido. É mágoa. E aqui está pintado. Parece que o assassino levou um souvenir. A cabeça dele desapareceu. Quer dizer que temos agora um palhaço assassino? Ah, cara. Chin. Cheque o histórico desse rapaz. Veja se ele tem algum inimigo que pudesse fazer isso. Tudo bem. Ei. Eu vou procurar digitais no balão. Eu já detectei nicotina no suspeito. Pode ser fumante. Tá bom. Obrigado. De nada. Parece que lá se vai a alegria de glory. Eu te disse. Não tem nada de alegria em palhaços. Lanchonete dia chuvoso. Tami. Oh, Sam. Que lindo. Reis, eu tenho certeza que vai me dar. Ah, Reis, eu vou ser o paquerou tanto. Sim, eu tenho certeza. Quero que fique com ele. Eu adorei. Muito obrigada. Adorei mesmo. Que isso, meu bem. Nossa, não. Eles são piores que mim. Vai. Eu não acredito. Pensei que só eu odiasse palhaços. Ai, me ajuda. O que foi que houve? Ele me viu. Quem estava o Mike? O Mike? O que ele fez agora? É que ele me pediu para ler o livro novo dele. Como é que é? O Mike está escrevendo um novo livro? Que Deus nos ajude. Nem Deus pode nos ajudar com este livro. Tão ruim assim? Não é tão ruim. É só ruim. Quanto? Bem ruim. Eu não quero desencorajá-lo. Eu acho legal que ele volte a escrever. O que você vai fazer? Sei lá. Evitá-lo. Mentir. Me mudar. Ei, Reis, eu, a Ellie, ela passou por aqui? Sim. Não, não, eu não a vi. Eu não sei onde ela está. Ela sumiu o dia todo. Você a viu? Quem? A Ellie. A linda do Mike. Eu te ajudo com isso. Muito obrigada, policial. Quem lê? Oi, Sarah. Como é? Oi. Você se conhece? É, esta é a Kim. Estudamos juntos. Que incrível. Já conheceu o nosso amigo xerife? Oi, eu sou o Rally, Rudy Dunlop. Este aqui é o meu irmão Mike. A Kim vai ficar em casa, nos diz. O que atrasa a Glory King? Eu vim visitar minha velha amiga Sarah. Senti saudade. Ah, eu também senti. Quem quer brincar? Quem quer brincar? Adivinha quem vai sair com a amiga de faculdade da Sarah? O que? A gente vai se encontrar aqui mais tarde para se divertir um pouco. Você não fez isso? É claro que eu fiz. Não se preocupe, não é nenhuma armação. A gente vai sair em grupo, ela está afim. Por que me apronta esse tipo de coisa? Porque eu te amo. Eu estava combinando de sair, eu disse que ia trazer um amigo, daí ela perguntou, tira bonitão? Daí eu disse para ela que você também achou ela bonita. Mike. Daí eu contei para ela da sua reputação de garanhão e das algemas e do cacetete. Eu estou brincando. Mas cara, vai por mim. Ela me chamou de tira bonitão? É. Volta aqui! Volta aqui! Ei, ei, ei! Calma aí, peraí. Ei, 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 ei! Vocês dois! Me larga! Ei! O que está vendo? Olha para ele! Está igualzinho a mim. Tudo igual. A pintura, os sapatos, o cabelo. Não se rouba o pessoal dos outros. Qual é, Rufus? Já me viu assim muitas vezes. Você está bêbado. Ah, tá. Chega, chega, chega. Tira ele daqui. Vai tomar um café. Você não é um palhaço sério. Troca. Obrigado, xerife. Rufus leva o happy hour muito a sério. Desculpa, qual é o seu nome? É Jack. Jack Kirby. Os cigarros no chão são seus? Oh, obrigado. Devem ter caído com a briga. Estão suspeitos? Estão todos suspeitos. Ei! Jack. Eu sou o Mike Dillon. Certo. Eu sou da Gazeta de Glory. Eu estou escrevendo um artigo sobre a vida dos palhaços. Acha que podia me dar uma entrevista? É claro. Agora estou trabalhando, mas estou no motel Harbor. Quarto, quatro, dois, quatro. Me liga. Obrigado. Venham, venham todos. Um filé no ponto com fritas. Meu amor, me diga qual é o seu nome. Bom, meu primeiro nome é não e o segundo é interessado. Eu nunca chamo ninguém pelo primeiro nome, daí eu... Que chapéu lindo! Ficaria tão melhor em mim? Tudo bem, tudo bem. Eu pego. Eu peço desculpas. Pode deixar. Não, está tudo bem. Eu peço desculpas do fundo dos meus chapatos enormes. Ai, Hazel, desculpa. Você me dá uma corrente linda e eu quebro 50 dólares de louça. Não tem problema. Minha nossa. O que foi? Sumiu. O que? A minha corrente. Aquele palhaço idiota. Ele deve ter roubado. Odeio esses palhaços. A Sarah disse que você está investigando um palhaço assassino? Ah, é só mais um dia de trabalho. Homem dos dedos longos. Obrigado. Eu masco chiclé quando fico nervosa. É um vício. O que te deixa nervosa, palhaços? Não, é você. Vem, vamos sair. Que droga. Está legal. Está legal. Olha, pessoal, eu não consigo dar mais nenhum passo. Eu vou esperar vocês lá fora. Ah, Ellie, deixa disso. É assustador, mas é divertido. É, eu digo a mesma coisa sobre os locais do crime. Eu odeio isso. Pode segurar em mim se ficar com medo. Ah, obrigada. Então o Rudy e a Kim estão juntos, né? Ah, graças a Deus. Estão imaginando eu de cueca de novo? Ah, foi engraçado. Esse daí está com uma mosca no nariz. Triste ou assustado? Esse aí está com medo? E esse aí? Ah, ah, ah. Tudo bem. Ah, tudo bem. A Kim está se divertindo com o xerife? Você podia falar mais baixo. Como vão as coisas com tira bonita? Ah, não enche. Estou fazendo papel de idiota. Olha, esses palhaços aí que me deixam nervoso. Eu vou. Aqui está afim de você, Rudy. Ela quer você, Rudy. É sério? Eu não sei não. Deixa disso. Como ela ia resistir a você? Você salva vidas, mantém a cidade limpa. E ainda tem uma arma enorme. Ah, minha irmã. Ai! Ah, tem razão. Eu vou até lá. É o meu garoto. Vai! Legal. Então, lê os capítulos? Claro, li sim. E o que achou? É um trabalho especial? Especial e único. Único e especial. Você gostou mesmo? Eu estava preocupado. Eu achei que você andou me evitando porque eu tinha odiado e não estava sabendo como me dizer. Tem alguma coisa nele que você não gostou? Ellie. Ellie. O que foi? A Kim está cansada. Diz que vai dormir cedo hoje. É a última vez que acredito no que você diz. A Ellie sumiu. O que é que você está fazendo? Olha, está se divertindo? Eu não tenho palavras. Olha, quando mais que os outros saírem, avisa que eu estava cansada e fui embora. Quer que eu te leve? Não, não precisa. Estou de carro. Fica aí cuidando da cidade. Tá bom. Boa noite, Gostazona. Eu tenho gás paralisante. Não, nada de violência. Eu já estou me mandando. Vai embora daqui! Não precisava ficar tão bravo. Eu sei que eu não sou nada bonito. Droga. Ei, mas que cara é essa? Isso não tem nenhuma graça. Quem é você? Não! Não, por favor! Não faz isso! Todos os palhaços, sentem-se ali. Pela carteira de motorista, a vítima é Rufus Franklin. Quero um depoimento detalhado de cada um desses... monstros itinerantes. Tem certeza de que foi esse cara? Sim, certeza absoluta. Tá. Porque tem um monte de palhaços andando aqui em Gloria no momento. Pode acreditar, a cara dele está gravada no meu cérebro. A gente já tem duas vítimas. Isso é só o desenho de um palhaço. Debaixo da maquiagem podia ser qualquer um. O que você acha, Ellie? As cenas dos crimes são basicamente idênticas. Pedaços de balão, marca de sapatos de palhaços. Encontramos chiclete no chão, perto do corpo da vítima. Achou chiclete? O que foi, Rudy? Não é nada. Pode examinar o DNA? Posso, mas provavelmente é da vítima. Pode ter caído da boca quando foi decapitada. Ou quando a cabeça foi removida da cena do crime. Mas quem está fazendo isso? O que fez depois com a cabeça? Bom, pelo perfil, o assassino leva a cabeça com ele como troféu. Uma forma de se aliviar da sensação de matar. Talvez o assassino queira que a gente pense que ele é um palhaço. Mas por que motivo? Só sabemos que as duas vítimas estavam bêbadas. Talvez o assassino seja contra o álcool. Bom, o parque de diversões foi oficialmente fechado. Ainda acha que palhaços não dão medo? O que eu estou dizendo é que os dois palhaços tiveram uma discussão antes. Só isso. Eu falei com outro palhaço, Jack Corbin. Ele tem um bom álibi. Sheriff, ela está dormindo. Oi. Ou talvez não. Oi. Não te acordamos, não é? Não tem problema. Nossa, não estou nem conseguindo ficar de olho aberto. Crianças, vê se não dormem muito tarde. Está tudo bem? Ah, tá. Oi. Só mais um assassinato. Sinto muito. Eu não queria ter voltado tão cedo, mas estava cansada com a viagem. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Mas eu queria te ver de novo. Eu sou tão desajeitada. Ah, dá pra consertar. Pode deixar. A culpa é sua. Você que me deixa assim. Desculpa. 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 Tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem. Se tiver pra você, pra mim também, tá? Tá ótimo. Desculpa. 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 Deus teיכo. O que você sabe sobre o cara? Ele tem antecedentes, veja só isso. Como conseguiu o relógio, Brad? Eu achei. No braço do morto? Não, xerife, não seria certo. Achei ele no pia. Devido à sua extensa folha corrida, perdoe o meu ceticismo. É a minha ficha? Agora vai me acusar de um homicídio? Não combina com o seu perfil. Foi cinco vezes condenado por furto, duas por dirigir bêbado, cumpriu a pena, está sob o condicional. Mas nada aqui sugere que seja um homicida. Você é? Está tudo aí. Ligue para o oficial da condicional, ela pode te explicar tudo. Por que você não explica? É, xerife. Eu tive problemas com drogas e álcool por algum tempo, daí eu roubava para manter o vício. Já comprei a minha pena. Agora estou limpo. Xerife. Há formas mais fáceis de roubar um relógio do que decepando uma cabeça. que você não tem que fazer? Pode entrar. Oi. Oi. Está pronto para aquela entrevista? Sim. Há quanto tempo é palhaço? A vida toda. Eu acabei de entrar nessa trupe, sou novato lá. Mas eu me apresento como um palhaço há muitos anos. É tudo que sei fazer. E quais as suas primeiras impressões? Alguém na trupe que tem um temperamento violento pode ser capaz de decepar a cabeça de alguém? Palhaços são pessoas que querem melhorar o mundo. Decapitação não entra nessa categoria. Vocês levam isso de palhaço mesmo a sério. Fica sempre de maquiagem? Sempre que possível. Faz parte do trabalho. É como uma segunda pele. Qual é a motivação? O que leva alguém a ser palhaço? Essa é fácil. Querer alegrar pessoas. É como ser um ator. Você coloca uma máscara e é uma outra pessoa o dia todo. Você esquece dos seus problemas. E ajuda outras pessoas a esquecerem. É, mas ninguém sorri o tempo todo. Não me chame de ninguém. Mas não tem dias em que você fica bravo? Um bravo homem cedo? Isso é mesmo um perfil? Você está a fim de saber se vir um assassino e coleciono cabeças por diversão. O que você quer perguntar? Bom, então que tal quem é o verdadeiro Jack Corbyn? É só um cara que veste uma máscara para fazer do mundo um lugar melhor. Tá legal. Vou soltar o Brad, mas quero alguém atrás dele. Os outros palhaços foram liberados. Os álibis deles bateram. E as fichas deles? Tirando o Brad, estão todos limpos. Exceto um outro, Jack Corbyn. Não achei nada sobre ele. Continue procurando. Tá. Oi. Oi. Achei impressões digitais. Mandei para o banco de dados do FBI e ele foi identificado como policial. Hank Buford, polícia de Chicago. Ô, Tim. Oi. Liga para a polícia de Chicago. Peça a ficha de Hank Buford, tá bom? E checa todos os hotéis da cidade. Veja se tem alguém registrado com esse nome. Acha que o palhaço assassino é um policial? Nessa altura do campeonato, é bem possível. Ah, e sobre o DNA dos balões e do chiclete? Ah, Rudy, os balões das duas cenas conferem. O chiclete sugere uma mulher, pode ter sido uma turista. Por favor, garçonete. Alguém pode me atender? Não. Será que você veio aqui para me dar mais algum prejuízo? Ainda está chateada com a louça quebrada? Quanto te deu? Uma corrente de 14 quilates com um pingente em forma de coração. Como é? Dá licença, tem alguém aqui? Não. Ai, dá o fora, sai! É o Mike, é o Mike. Ah, tá bom. Eu não acredito. Eles também pegaram você. Qual é o seu problema com os palhaços, hein? Eles só querem trazer a alegria. Há duas cabeças cortadas na cidade que podem discordar de você. E se quer saber, eu tenho colorofobia. O quê? É o termo médico para quem tem medo de palhaços. Sabia que suas origens medievais foram inspiradas no demônio? Os palhaços atormentam as pessoas, em geral as criancinhas, forçando-as a uma interação vulnerável. É uma manipulação emocional perversa, disfarçada com uma cara toda alegrinha. Só você, Ellie. Eu não confio em quem me força a ser feliz. E por que você está perpetuando pesadelos infantis? Eu estou tentando me misturar. Escrever um artigo, achar um assassino. E ter um valioso feedback sobre o meu livro de uma fonte sexy, confiável e às vezes bem tagarela. A Ellie está na mídia. Vamos lá, Ellie. Diz aí. E achou algum erro? Quero mesmo saber. Tá legal. Você tem tendência ao exagero. Pronto, eu falei. É só isso? Bom, tem a lista interminável de adjetivos longos. Ah, ah. E tem os seus diálogos. Por que tem meus diálogos? Eles... Ah, olha, tio esquisito. Eu já estou velha para isso. É fácil. Você me devolve o que é meu. E o palhaço cleptomaníaco recebe de volta o que é seu e não se machuca. Me devolva isso. Tá vendo aquela mulher ali? Ei, Hazel. Ela. Ela me deu uma corrente que era muito importante mesmo para ela. E você pegou de mim. E eu não vou deixar você sair desse restaurante até que me devolva o que é meu. Eu não sei do que você está falando. Eu só vim aqui para comer. Eu não sirvo ladrões no meu restaurante. Caia fora. Ei, ei, fica longe de mim, sua aberração. Eu não passei. Não. Tchau, tchau. Tudo igualzinho, sem cabeça, pegadas de palhaço, vítima bêbada. Foi o Jack Corbin. Ele estava vestido igual ao retrato falado? Não, estava como palhaço normal, mas entrou ali bem antes do cara. Tá legal, então vamos prender. Bom, nós temos a nicotina dos seus cigarros e... as suas impressões digitais foram achadas em duas cenas dos crimes. Eu estouro uns 200 balões por dia, faz parte do trabalho. Essa é a minha vida. Ah, é? Porque as suas digitais dizem outra coisa. Detetive Bielford, polícia de Chicago. Então, Glory tem acesso ao banco de dados do FBI. E é ex-detetive. Ah, mas você disse ao Sr. Dolan que sempre foi palhaço. Era um repórter fazendo uma matéria sobre palhaços e não sobre ex-policiais. Tentei dar uma boa entrevista. E por que saiu da polícia? É meio jovem para se aposentar. Eu fui detetive por seis anos da homicídios. Eu tinha a divisão mais sanguinolenta da cidade. Uma noite, eu e meu parceiro fomos emboscados. E... ele acabou morrendo em meus braços. Naquela noite, eu saí da polícia e nunca mais voltei. E aí, a corrigedoria encerrou o caso. E virou palhaço. É, eu virei palhaço. Pode rir à vontade. Você sabe como eu trabalho. Eu não consigo voltar. É, e isso faz de você o principal suspeito. Esse retrato falado de palhaço que você espalhou, por que você acha que é um homem? Poderia ser qualquer um com nariz e borracha? Eu vi uma mulher com esse rosto na noite em que Rufus foi morto. E se não provar que matei e arranquei a cabeça deles, eu posso ir embora. Oi. Oi. Como vão as coisas? Ok. Animal à espreita. Oi, tive a esperança de que ainda estivesse aqui. Tive a esperança de que viria. Pensei que a gente poderia sair para comer alguma coisa. O que você acha? Ela ia adorar. É que a gente ia... Não, eu insisto. Me dá alguns minutos? Ah, sim. É claro. É, parece que você e a Kim se acertaram, hein? É. Ah... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que convidou a Kim para vir aqui? Não, eu não convidei. Ela me ligou e perguntou se podia vir. Assim, do nada? É, foi bem assim. Vocês não falavam esses anos todos e ela te ligou de repente? É. Rudy, qual o problema, hein? Ah, nada. Nenhum. Alguma coisa para acompanhar? O que acha de uma boa caminhada? E de um beijo de boa noite. Desculpa. Hoje a gente não está servindo esse prato. E nem nunca. Olha aqui. A menos que tenha vindo aqui para devolver alguma coisa, eu sugiro que deu fora. Ei! Devolve, moleque. Devolver o quê? Que papo é esse? Você roubou uma coisa delas. Agora devolve antes que eu te faça comer um balcão. Devolve. Espera aí. Pronto. Está aqui. Agora dê-me fora daqui. E deixe essas duas em paz. Cai fora, palhaço. Vá embora. Obrigada. Muito obrigada. Eu não sei como me desculpar. Sinto muito. Eu não sou um ladrão. Eu só queria comer alguma coisa. Ei! Mas você pode voltar. Quando quiser. Vai ser de graça. O que está fazendo? Não fala comigo. Eu ando criando uns personagens ralos, usando diálogos insípidos e clichês autocomplacentes. Eu nunca falei nada sobre clichês autocomplacentes. Lá vou eu de novo, abusando dos adjetivos. Chaqueei. Você ainda está com raiva de mim. E ela ainda é observadora? Mas tem uma coisa que ontem eu não disse. Bem difícil de acreditar. Mike, parece que você está escrevendo sobre si mesmo. Está legal? Por isso eu não gostei do que eu li. Você não tem limites. Está bom. Saiu errado. O que eu quis dizer é que parece que a história é secundária. E que a razão de existir deste novo livro é pedir desculpas pelo primeiro livro. Nossa! Eu não sabia que as suas críticas ainda vinham acompanhadas de análise. Eu só não acho que você precisa se desculpar por dias de glória. E eu acredito que isto está aquém de seu talento como escritor. Você já acabou. Porque eu já acabei aqui. O que você está pensando? Bom, é que no outro dia... Eu disse que a Sarah te ligou e chamou para vir para cá. Para uma visita. Daí depois ela me contou que... Foi o contrário, que foi você quem ligou para ela. Se ela me ligou, ou se eu liguei, o que é que tem? Dá na mesma. É. E por que resolveu ficar em glória? Por que está fazendo essas perguntas? Ha! Kim, você se vestiu de palhaço depois que chegou na cidade? Não estou gostando do jeito que está olhando para mim agora. E por que? Parece que fiz algo de errado. E você fez? Eu vi uma mancha de maquiagem branca na sua testa. Provavelmente era creme hidratante. Provavelmente? Era creme hidratante ou não? Eu estou sendo interrogada? Não. Não oficialmente. Olha, eu só fiquei aqui mais um dia porque achei que nós dois poderíamos ter um relacionamento. parece que eu me enganei. Obrigada por me deixar entrar, eu queria muito fazer surpresa. Está tudo bem, Sam. Dê lembranças à sua mãe. Eu dou sim. Obrigada, Senhora Green. Tranque a porta quando sair. Tá. Obrigado. Eu trouxe comida para agradecer. É da Renzel. Eu tenho bife, batata, cenoura caramelada e... Eu ia colocar o vinho na geladeira, mas não tenho espaço. O meu rosto. O que? A peruca. Cadê minha peruca? Pare! O que é que está olhando? Pare de olhar para mim. Vire-se. Vire-se. Fique de joelhos. Fique de joelhos. O seu amigo de Chicago chegou. Está aqui o processo de Hank Buford. Hum, então esta é a cara do palhaço sem a maquiagem. Espera aí. Então, de quem são essas fotos? Uma das duas vítimas. Não do palhaço Rufus, mas dos moradores. Minha nossa. Eles são todos parecidos. Olha o relatório de Chicago. Hank Buford, dispensado após várias avaliações psiquiátricas, devido à culpa pela morte de seu companheiro. E ouve isso aqui. O que? Ele encontrou o parceiro decapitado. Então é isso. Hoje ele está matando por culpa. Ele está matando a si próprio. Hum. Mas não é parecido com o Rufus. Então por que mataria ele? Eu sei lá. Talvez o Rufus soubesse demais. A gente precisa pegar esse cara. Ele é malucão. Ele está hospedado no motel Harbour. Assim é melhor. Muito melhor. Onde é que eu estava mesmo? Ah, é claro. Por favor, não me mate. Sam, o que aconteceu? Na minha opinião, a sua culpa se manifesta numa fúria homicida. Ele está tentando se livrar da culpa pela morte do parceiro. Então ele decapita seus sósias e transforma eles em palhaços. É? Rudy, eu fiz o teste de DNA naquele copo. É o mesmo do chiclete. O quê? O que encontramos onde o Rufus foi morto? Ei, espera aí. Cadê o Rufus? Se o Jack coleciona cabeças, então está faltando um. É um cara perverso. Talvez sejam dois. Aquele copo d'água que eu peguei era da Kim. Como é? A amiga da Sarah, a sua, Kim? O que está vendo? Eu sei lá, mas acho que a Kim tem alguma ligação com esse palhaço que é ex-tira de Chicago. Espera aí. Chicago? O padrasto dela é policial em Chicago. Temos que pegar os dois. Onde é que eles podem estar agora? Esse som veio d'alí. De que lado? O padrasto dela é policial em Chicago. Melhor ficarem aqui. Perigo. Não entrem. Anda! Vamos sair daqui! Saiam os dois daqui! O cara está aqui! O cara está aqui! O cara está aqui. O Ben não é o Jack. Aqui está aqui. O cara está aqui. O cara está aqui. Ele é entre eles e ele. Isso é mesmo dois de vocês. O cara está falando. O padrasto de Kim era o parceiro do Jack, não é, Kim? E ele o matou, a sangue frio. Não é verdade, eu vi ser morto. Você que matou ele e inventou uma mentira. Por isso não aguentava olhar para si mesmo e nem para alguém parecido com você. Por isso se esconde atrás da máscara. Kim, você já matou o Rufus, não piore as coisas. Eles se vestiam iguais. Cometiam um erro. Cruz, ele fugiu. Eu não fui fugir, não. Não acredito que você tirou minha vingança. Quem não? Ele era meu. Eu ia matar. Era para eu matar o Jack. Era meu. Ela ia matar o Rufus. Tudo bem. Tudo bem. Esta corrente causou muito sofrimento todos estes anos. Por isso ele é tão especial. É, acho que sim. Meu pai tinha bom gosto para joias. Você sempre soube que ele tinha me dado. Por que acha que eu gostava tanto dela? Você é muito legal. Você é muito legal. O Rudy disse para eu nunca mais arrumar namorada para ele. Provavelmente é uma boa ideia. Você ainda me odeia? Eu não sei. Eu queria ter gostado. É sério. Você sabe disso. Eu só queria que você fosse sincero. Eu sei. Eu sinto muito. E eu li de novo. E tem umas coisas que eu gostei de verdade. Não tem que mentir para me agradar. Não tem que mentir para me agradar. Eu gostei muito do personagem principal. Ele é muito bom. E eu gostei de ele se apaixonar pela garota que fala engraçado. É? Ainda não sei o que eu vou fazer com eles. Alguma ideia? Eu sei que essa parte vai se inscrever sozinha. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Peixe dourado. Quase, quase. Muito bem. Vamos lá. Ele é lance. Vamos lá. É facinho mesmo. Não muito alto, não muito baixo. Quer tentar? Alô, Sam. O que você está olhando? Opa. Você está brincando, né? Você nem conhece esse cara. Vamos lá. É sua vez. Nem tem chance. Eu tentaria o peixe dourado. Quem disse que eu quero uma chance? Espera um pouquinho. Eu acho que nós temos o vencedor. Temos o vencedor. Vai por mim. Ele está fora de questão. Vamos lá. Vamos mandar na boca do peixe. Vamos lá. Mostre um grande sorriso. Ótimo. Pontoação. Derrube a sereia. Vamos lá, xerife. Eu quero ver se é bom mesmo. Tente de novo. É fácil. Essa aí foi... Você errou. Deixa disso. Qual é? O alvo é tão pequeno que ninguém consegue. Chega. E ela veio com a sereia. Viva! Ei, que cara é essa? Deve estar se divertindo. É que meu pai me trazia aqui. Eu adorava esse festival. Sem ele ficou uma coisa sem sentido. Então, a carta do velho pai morto veio à tona? Isso foi pra sereia. Ah, se vai ficar de cara amarrada, vai precisar de material novo. Estou brincando. Ah, e aí? Agora vamos ver o tiro com o espingarda. Aposto dezinho que ganha dos dois. Vamos lá. Festival dos marinheiros. Ei, ei, ei. Cuidado! Ah! Me ajuda aqui. Aqui, eu te ajudo. Puxa lá pra fora, hein? Ai, peguei. Pode deixar, pode deixar. Você está bem? Não foi tarde demais. Será que ela está legal? Tudo bem? Não foi um acidente. Já vai, começo. Não, escuta. Aquela placa estava suspensa com uma corda grossa, com nó de marinheiro. Ele não se desfaz tão fácil. Dizem que todo escoteiro é um nerd, não é verdade? É uma piada, Mike. Fala, ele examinou a corda. O que você acha? Bom, o Mike tem razão, mas não tem nenhuma digital e nenhuma prova. Pode ter sido um acidente. Estamos em Glory. Eu acho que foi premeditado e aposto em Eric Forrester. O ex-namorado dela é uma escolha muito óbvia mesmo pra você. Rudy. Oi. É o prefeito. Ele se recusa a cancelar o festival. Oi, aqui é o Rudy. Sim, senhora. Calma e diz, mas eu insisto que o senhor reconsidere. Pode ter sido uma tentativa de assassinato. Não, ainda não é nada definitivo, mas é que... Ah, tudo bem. Pro senhor também. O que é que ele disse? Ele disse que este festival já acontece há 80 anos e que ele não vai cancelar só porque uma boneca Barbie bateu a cabeça. Sempre muito educado. Já posso ir, xerife? Está quase na hora do desfile e eu preciso arrumar o cabelo. Espera um pouco. Eu acho que é melhor você ir para o hospital. Pode precisar de uns pontos, talvez até de tomografia. Caso o senhor não tenha visto na tabela, eu sou a primeira na competição. Quando a minha irmã empaca, ela não muda de ideia. Espera aí, Arthur. A gente ainda tem que saber... Você quer fazer a entrevista sobre o festival dos marinheiros no restaurante em 20 minutos? Combinado. O punhão apontado para mim hoje está bem afiado. O que é que está pegando? Para falar a verdade, eu não gostei do comentário petulante sobre meu pai. Petulante? Petulante, insolente, ofensivo. Mike, me desculpa. Eu não sabia que o seu pai era intocável. Não se trata disso, Ellie. Sabe, eu tentei mostrar emoções sinceras. É o que as pessoas normais fazem quando querem se aproximar. Mas eu só estava brincando. Me desculpa, eu não sei... Sabe, essa... Essa nossa dinâmica diária de insulto, flerte, brincadeira é muito irritante e cansativa. Ei, quem é que está irritando quem aqui? Eu já pedi desculpas. O que mais? Somos nós. A gente não está competindo, Ellie. Estamos conversando. E qual a sua sugestão? Vamos a um tempo. Que tal a gente... Dar uma trégua? Claro. Para mim, tudo bem. Quer dizer que você recebeu o pedido de socorro, se enfiou numa revolta e foi até o centro do furacão para salvar os três pescadores perdidos. Até que uma onda de seis metros arrebentou na minha proa, arrancou o motor e eu fui levado para o norte, pela corrente, até ser resgatado no Porto de Glory. Vai ser uma matéria e tanto para a sessão de atos de coragem. Mike, olha, todo mundo fala disso, mas no fim das contas... Eu não salvei ninguém, mas tentou. Arriscou sua vida, isso é o que conta. Mike Doolan. Jesse Krasny. Nossa. Isso é meio engraçado. Nós nos encontrarmos por acaso durante o infame festival dos marinheiros. Não acha? O que a gente tinha na cabeça? O que todo adolescente com os hormônios em fúria tem. Mas considerando que a nossa torre da aventura esteja no seu livro, eu diria que ela também foi memorável para você. E você leu? Eu até decorei. E então, Mike, quer reensinar a página 34? Quer dizer, agora mesmo? Eu acho que não. Eu tentei um flash de sutil, mas... Bom, já faz tempo. Podíamos começar com... Onde está? O que acha? Tá. Legal. Ia ser ótimo. Então me liga. Tá bom. Foi legal. Obrigado, gata. É por conta da casa. Não é todo dia que a lenda viva de Glória come na minha luchonete. Não, na verdade, é todo dia. Detalhes. E então, como foi com o Mike? Na verdade, eu estou meio incomodado com essa atenção toda. Não recuse a oportunidade. Não há muitos heróis por aí. Então, você quer acompanhar o suposto herói aqui, a cerimônia de premiação amanhã? Você está me convidando para ir com você? É. O povo desta cidade gosta de falar de mim e eles não dizem coisas boas. Eles não te conhecem como eu. Tudo bem. Tudo bem. Calma aqui. É para você. Pega. Isso. Ele é tão bonzinho. Sam, você está pagando um mico. Aquele ali é... É o Gil Sullivan. Um escândalo pornô ambulante. Você é novinha demais para ele. Então eu não atraio homens sexualmente exigentes? Não, não é isso. E nem deve. Você nem devia querer isso. É mesmo? Observe e aprenda. O que é o Gil? Você é o Gil, não é? Eu estava lendo o placar e parece que está indo super bem. É, eu vou terminar em primeiro e pode apostar. Aquele barco ali vai ser meu. Sabe, eu pensei que a gente... E aí, você quer atirar na baleia? Ela esguicha pelo buraquinho. Toma, pega aqui. Mas tenha muito cuidado, tá? Esguiche bastante água na boca dela. Sabe, você é uma beleza. Eu devia ter vindo aqui antes. Sam. Ei, eu gosto de garotas novinhas. Isso ainda não terminou. Eu achei que a Denise tinha sofrido um acidente. Ah, pois é. Só rotina. Bom, Eris, eu fiquei sabendo que você e a Denise se separaram recentemente. É. A gente se separou. Ainda não é oficial, mas... Nós decidimos tocar as nossas vidas. Olha, eu espero que eles voltem. Eu não quero perder o meu cunhado. Tá bom. Valeu, gente. Oi. Oi, Eris. O que foi? Nada. Eu só estou revendo os detalhes para o meu relatório. Quem é a Jesse Krasner? Jesse? A primeira mulher que eu... A primeira mulher do Mike é... Ah, tá. Eu já entendi. Já entendi tudo. Por que perguntou? Por nada não. Eu preciso... Ir. Uma salva de palmas para a sereia do mar. Denise, Rainer, vem até aqui, querida. Ah, obrigada. E mais cinquenta pontos. Aquele barco novinho já é quase dela, pessoal. Parabéns, Denise. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, senhor. E agora, vamos à nossa próxima premiação. Meus parabéns, amor. Eu não sou mais o seu amor. A gente não se fala mais, né? Isso é ridículo. Agora vamos premiar a segunda colocada. Será que a gente... Não, não pode, não. Essa garota especial irá receber mais vinte e cinco pontos. Oi. Tem alguém aí? Eric? Eu não quero saber se a gente está no meio da alta estação, diga ao prefeito que eu quero este festival encerrado agora. E você? Eu não tinha te mandado ficar de olho nela. Eu me virei cinco segundos e ela sumiu. Agora ficou claro que aquilo no tanque não foi acidente. O que descobriu? A sereia foi enforcada com uma rede de pesca. O corpo tem contusões múltiplas e resíduos de água do mar. Então ela esteve na água? Sim, embora eu não saiba se foi antes ou depois da morte. Ela não foi de um mergulho. Ellie, tire as digitais. Faça o que mais for preciso. Tira ela daqui. Pode deixar. Que papo foi esse? Nem quero saber. Aqui tem uma trilha de lantejouro. Ela foi arrastada até aqui. Denise! Eric! Eric! Sai daqui! Fique atrás da faixa! Eric! Fale com isso! 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 Vamos! Fale com isso! Fale com isso! Quem fez isso com ela? Quem iria querer machucá-la? Ellie, quais foram os danos? Ele contaminou a cena do crime toda. Além do DNA, fibras e digitais, ele alterou a altura da rede e mudou a posição do corpo. Droga! Vem aqui! Mãos para trás! O que é isso? Você está preso por interferir na investigação. Isso é só o começo. Ele só está triste. Eu não estou nem aí, Arthur. Leia os direitos dele e leve para a delegacia. Vamos, vamos andando. Pancada forte na cabeça resultando em ferimento, fazer análise da fratura craniana, observação, pedir formol e devolver os vídeos. As multas estão acabando comigo. O que é isso? A pancada na cabeça não foi o que te matou, não é? Você tem água do mar nos pulmões. Causa da morte? Afogamento. Estou indo! Oi. Sam? Está ocupada? Me dá um segundo. Está bom? Denise, atenda o telefone. Eu sei que você está aí. Com quem você está dormindo? Eu vou descobrir. Você sabe disso. Acho que a mensagem 47 é a minha favorita. Eu sei que estou bem encrencado, Sherry. Não, não acho que você saiba. A sua ex-esposa foi estrangulada com uma rede que você vende na sua loja de material de pesca. Eu não a matei. Eu amava Denise. Mas também não queria que ela tivesse outro, não é? É claro que não. Mas eu nunca mataria. Eu a queria de volta. Pertencemos um ao outro. Quer que eu te ensine a paquerar? Mas usando muita sensualidade. Será que você tem consciência de que eu passo o dia falando com homens mortos? Eu já te vi em ação e você deixa o Mike doidinho. Eu deixo? Ele come na sua mão sempre. A tensão sexual entre vocês dois está sempre em ebulição. Ah, então tá. Estou ouvindo, pode falar. Tá bom. Bom, tem um cara mais velho. Só pra variar. Como é que eu faço pra ele me notar? Tá certo. Eu diria... Que o segredo pra uma paquera de sucesso é a confiança. Eu tenho confiança. Eu fui direto falar com ele. Mas só chegar no cara não basta. Você precisa... Você tem que provocá-lo. Tem que brincar com ele um pouco. Confunda suas expectativas. Manipule suas fraquezas. Igual eu faço com seu irmão. Mas eu não sei se isso está funcionando porque ele não está mais falando comigo. Tudo bem. Esquece isso. Eis uma ideia melhor. Tente pegá-lo de surpresa. Depois bombardeie sua cabeça com uma artilharia de palavras penetrantes. Palavras penetrantes. Entendi. Mas o jogo não acaba nisso. Faça biquinho. Olhe nos olhos dele, bem de leve. Segure o seu braço. E se nada disso funcionar, chupe uma pedra de gelo. Eles ficam loucos com isso. Olhar, segurar, gelo. O que mais? Bem... Eu vou fornecer a roupa. Marinheiros perdidos no mar. Escuta, você é repórter, não é? O que descrevi no artigo sobre Arthur Hennie? Então, por quê? Um dos caras que ele tentou salvar foi meu irmão mais velho. Andy Sullivan. Foi o grande cara. Não esqueça de mencionar. Eu vou. Olhar, segurar, gelo. Olhar, segurar, gelo. Oi, Gil. Como é que vai? Oi, Gil. Eu vou botar umas coisas. Oi, Gil. O que anda fazendo? O arremesso de peixes começa daqui a pouco. Homens crescidos jogando linguadas um para o outro. Mais que estimulante. Ei, não desdém até experimentar. Isso foi um convite? Ou a sua postura passiva ou agressiva é só para disfarçar o seu desconforto? O que você tem nos lábios? Nada. Ah, eu vou para a minha competição de arremesso. Ei, Gil. Boa sorte. Não tem nada mais sedutor que um competidor no campo de batalha. Você acha? Por que não vem torcer para mim? Muito obrigada por ganhar o Jimbo para mim. O que é isso? Ele só me custou 27 dólares no jogo de argolas. É só comigo ou será que estamos muito à vontade? E então, vai para casa comigo ou vou ter que ir com o Jimbo? E com a minha falta de sutileza. Não sei não, Jess. É por causa da loira dos cadáveres? Ela é especial para você? Isso ainda está no ar. Mas e você? Havia uma pessoa. Agora não há mais. Você foi a minha primeira tentativa desde então. Por isso, a minha falta de habilidade. A minha falta de habilidade é muito bem. A minha falta de habilidade. A minha falta de habilidade. A minha falta de habilidade. Mas agora tem que ir embora. Não, eu quero vê-la agora! Ver a Denise assim não vai te ajudar em nada. Você precisa ir embora. Eu vou dizer isso mais uma vez. Vai, embora. Eu vou ter que repetir. Sai! Sai! Já sentiu como se estivesse se afogando... Lutando para se manter à tona? Mas é assim que me sinto desde que Denise morreu. Eu quero que fique com isso. Por quê? Você sobreviveu à minha companhia. E manteve esse belo sorriso o tempo todo. E eu diria que isso merece o reconhecimento apropriado. Sabe, aquela tempestade não foi culpa sua. Ser herói não depende do resultado, mas do risco. É o que importa. Como você consegue, Hazel? Por que é tão compreensível? Eu sirvo mesas há muitos anos. É... É... Eu acho que você me faz sentir importante. E não é um sentimento com o qual estou acostumada. Eu, estou criando... Eu devo gostar de estar contendo. Ou pra ser uma vez gostosa. Eu vou ver se devemos. Eu vou fazer um pouco mais fris. Eu fui ter um tempo. Eu vou ter que ir para cá. Eu não vou making friscais. Eu vou ter que ir para cá. Vai sair daqui e vai passar para cima. Eu vou te mostrar para cima. E eu vou ter que ir para cá. Eu vou ter que ir para o seu tempo. Você voa um tempo todo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas que azar para o herói da cidade Eu já usei creatina em pó Shake de proteína Suplementos de ervas Mas quer saber o verdadeiro segredo Dos meus glúteos duros como pedra? Eu estou louca para saber Repetição Faço dez super séries de agachamentos por dia Oi, Zane Zane? Zane? Zane! Oi O que foi? Ela conseguiu Fez um homem de verdade se apaixonar por ela Como ele ia resistir Ela É perfeita Mas acho que talvez seja melhor assim Mesmo? Por que diz isso? O que ela vai fazer? Ficar de rolo comigo pra sempre? Ela tem que conhecer gente diferente Isso não te incomoda? É horrível, mas Ela precisa fazer isso Nós Nunca vamos ficar juntos Você é muito corajoso Viu, Zane? Você acha? Porque é tudo mentira Você quer ir lá na minha van? Só um minuto Oi Oi Como é que está indo a revolução sexual? Bem Vai bem Mas Como é que você reverte a coisa Quando ele fica presunçoso e irritante? Ah, essa é difícil Meu conselho Seja direta, dura, cruel E se nada disso funcionar Pode apelar pra polícia Tá Boa sorte Você é bem legal Com esse seu jeito Esquisito de falar É E você é totalmente absorto Nesse espaço Entre as suas orelhas Isso quer dizer que você não vai na minha van? Vou repetir Com o mínimo de sílabas possíveis Não Vaca Desculpa te trazer aqui assim Mas eu preciso esclarecer uma coisa O que é? Dei uma investigada no cartório da cidade Descobri que o testamento da sua irmã Foi lavrado e reconhecido recentemente E daí? E daí? Agora que Eric Forrester está morto Você é o único beneficiário Também falei com o gerente de empréstimos do banco Glory E ele disse que eles te recusaram empréstimo Três vezes Por risco de inadimplência O que quer dizer? Precisa do dinheiro árduo A sua irmã tinha um bom patrimônio Isso é um motivo para o homicídio Isso é loucura Denise era minha única família E eu amava o Eric como se fosse meu irmão Dinheiro nenhum paga a perda dos dois Bom, se não foi você Então quem foi? Quem mataria as pessoas próximas a você? O que foi? Nada Eu... Eu não os matei Ruddy E eu não sei quem foi Mas eu não entendo Ele é um herói Por Deus Por que o Rudy está... Tudo bem, Arthur Por enquanto pode ir Ruddy, o prefeito está na linha dois Ele quer castrar você Por ter encerrado o festival O que? Oi Não devia estar aqui, Rizel Você não precisa passar por tudo isso sozinho Eu cheguei aqui sozinho Você não merece isso Você é um homem... Pare de falar isso Arthur Por favor, pare Pare de me ajudar Pare de me levar comida Pare de falar como eu sou bom Por que você nem me conhece Esquece, tá bom? Eu... 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 O que está fazendo? Estou tentando solucionar um assassinato. Eu entrevistei o Arthur e tem muitas discrepâncias na versão dele. Ele disse que foi resgatado perto do porto de Glory. Mas, de acordo com as correntes marítimas, o barco dele devia ter ido no sentido oposto. Desculpa, você me confundiu. Acho que não sou perita em oceanos. Eu queria que você autografasse isso para mim. Obrigado pelas lembranças. Mai. Os lábios dela foram as coisas mais doces que eu já provei. É verdade, Mike. Eu precisei de três horas, duas taças de vinho e muita coragem para vir aqui. Por favor, diga alguma coisa. Oh, Drew. Quem é o Drew? Me desculpe, foi uma pessoa que eu conheci. Acho que isso não vai dar certo. Eu te vi e pensei que estava pronta para outra, mas acho que não estou. Espero que entenda. Eu acho que entendo. Ali? Mesmo sabendo que, provavelmente, a gente vai discutir pelo resto da vida, mas... O que você vai fazer? Bom, o Drew já era. A minha história teve um final infeliz. O meu conselho para a Ali é tornar a sua feliz. E aí, gata? Arthur? O que você faz aqui? Eu queria te pedir desculpas. Isso não é mais necessário. Rizel, eu não sou quem você pensa que eu sou. Isso está ficando bem claro. Rizel, deixa eu me explicar. Olha, Arthur. Nós tentamos. Nós saímos juntos. Grande coisa. Eu acho melhor eu ficar do meu lado do balcão e você do seu. Rizel, eu... O restaurante está fechado. O Arthur nunca tentou salvar ninguém. O que você está falando? No ano passado, na noite da tempestade, Arthur disse que enviou um alerta de perigo, mas a guarda costeira não tem nenhum registro. Ele afirma que o barco foi levado para o norte. No entanto, a corrente teria levado para o sul. Ele mentiu, Rudy. Nosso herói é um covarde. Meus parabéns, Mike. Você destruiu o ícone local. Agora, se não se importa, eu tenho um homicídio duplo para resolver. Nossa assassina, Jill Sullivan. Você jogou vários nomes no chapéu e escolheu um para acusar, foi isso? O irmão do Jill morreu naquela noite. Ele deve ter descoberto a mentira do Arthur. E agora? Jill está afogando a família do Arthur para se vingar. É isso aí. Por uma teoria do Sr. Dolan, até que não é ruim. Obrigado. Tim. Oi. Peça para localizarem o Jill Sullivan. Quem tem que me levar틀? Tio. Tio. Mãe? Mãe? Mãe! Responde, mãe! Mãe! Ô mãe, cadê você? Eu não conhecia essas pessoas. Por que eu iria matá-las? Me fale sobre o seu irmão. O que ele tem a ver com isso? A morte dele te deu um motivo. Mas que papo é esse? Você culpa o Arthur pela morte dele, não é? As cartas, os ventos cruzados. Você descobriu que o Arthur não tentou salvá-los. Agora está se vingando, afogando as pessoas próximas a ele. Arthur é um herói. Ele fez de tudo para salvá-los. Arthur! Arthur! Arthur, é você? Eu sinto tanto, Riz. Arthur! Arthur, sou eu, Hazel. Arthur! Arthur! Cadê o Rudy? Ele está ocupado. Do que descobriu? Desculpe, mas já estamos nos falando? Vá em frente, pode olhar. As fraturas da Denise comparadas com o ângulo da lança no Eric... Ele não vai confessar. Parece que ele nem sabe do que a gente está falando. Acho que não sabe mesmo. Os padrões nos golpes das duas vítimas sugerem alguém mais baixo. Para onde isso nos leva? Pode ser por causa de outra vítima do barco. Alguém além do Drew Sullivan? Eu achei que o nome do irmão dele era Andy. Ah, não. Não se lembra dele do colégio? Seu nome era Andrew, mas todo mundo se chamava de Drew. Alguém me ajude! Me tire daqui! Então, se você quiser que entregar você está com medo... Mas você pode me ajudar... Está em frente! Vamos clicar em frente. Minha mãe está correndo perigo. Rápido! Ajudem a Hazel! Rápido! Vamos! Rápido! Legal, enterro! Vamos lá! Vamos lá! Está fechado. Me ajuda aqui. Hazel, Hazel. Tire ela daqui. Vamos. Vamos. Eu consegui aqui. Descobre-se desse tanque. Jesse, não faz isso. Já acabou, Jesse. Não faz isso. Não, ele tem que morrer. Todos que o amam e o confortam têm que morrer. Jesse, por favor. Foi tudo uma mentira. Ele nem mesmo tentou salvá-los. Como você se sente, Arthur? Sabendo que todos aqueles que ama morreram afogados e que não pode fazer nada para ajudá-los. A culpa é sua. Você deixou que o único homem que eu amava morresse. Eu não posso deixar você fazer isso. Você está bem? Não! Não! Espera aí! Parada! Não se mexa! Ellie, se abaixa! Você fica bem aqui. Então, gata. Tudo bem? Arthur. Precisamos de uma ambulância. Precisamos de uma ambulância. Jussi. O que eu queria é que Arthur sofresse. Ele morreu, Jesse. Não era para ele morrer, era para ele sentir a minha dor. Pode me dar isso, por favor? Afaste-se de mim. Não me faça te machucar. Cuidado, Mike. Eu conheço você. E você não é assim. Você não quer me machucar. Você lembra de nós dois? Você nunca faria isso. Você não tem o que me fazer. Sim, eu estou bem. Tudo bem. Você está aguentando bem? Sim. Ele salvou sua vida. Ele era um herói. Eu sei. E aí, onde é o seu namorado? O Mr. Universo? Ele se tocou e deu-o fora. De onde veio... toda essa desenvoltura sexual? Não que eu esteja reclamando. Da Ellie. Eu usei os truques que ela usou com o Mike. Então está recebendo conselhos sobre relacionamentos com ela? Isso é bom, porque... Ellie e o Mike têm um relacionamento horrível. Não é tão horrível assim. A dinâmica entre eles é totalmente baseada em entrelinhas. É. A paquera sem fim dos dois não leva a lugar nenhum. Talvez se eles parassem de jogar indiretas um para o outro. Está na cara que eles se gostam. Eu não entendo. Já está bem tarde, Mike. Vamos conversar. Começando pelo seu simancol sobre horários. O que é que está havendo com a gente? Esse flerte cheio de insultos e sarcasmo já criou teia de aranha, Ellie. Bom, legal. Eu vejo que o silêncio autoimposto acabou, afinal. Viu? Olha aí. Isso é sarcasmo. E o que é que eu posso fazer? É um reflexo. Por que é que a gente está sempre competindo nesse jogo? Em que as regras são mais difíceis de entender do que o jogo em si. Está tarde, Mike. A minha capacidade verbal está em baixa, tá bom? Então é isso? Fim de jogo? Não. Pelo que eu vejo, é a jogada final. E Mike vai bater. Eu vou bater mesmo. Porque essa lenga-lenga, sem fim, essa coisa de dois pra frente e dez pra trás acabou. Você fala muito. Tá legal. É isso aí. Agora eu posso ir. Eu choquei você, forçando um outro nível, né? O meu trabalho aqui acabou. Até mais. Agora o placar empatou. Até mais. Tchau. Tchau.